Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe E o vídeo de hoje é ela, que cês amam demais, roleta misteriosa! Hoje é a roleta misteriosa de sorvete! Como que vai funcionar? Da mesma maneira de todas as roletas misteriosas Sete rodadas pra cada participante Quem monta o melhor sorvete? Teremos uma jurada especial para escolher, tá bom? Bom, ó, 14 lacunas que tem aqui, 14 ingredientes, né? Mas nem todos combinam Ó, pode sair canudinhos, caldas, alho, gente, alho torrado Isso daqui dá um gosto! Nossa, não quero nem ver Coco, paçoca, castanhas, M&M Até então, tudo bem, né? Mas aí temos o lado de cá Leite em pó, leite condensado, granulado, Nutella, chantilly Cat chupe ou milho? Meu Deus do céu! Eu não sei o que vai acontecer neste rolê Mas eu espero que não seja comigo Vem pra cá, participantes! O que isso que aconteceu, gente? Não deu certo, desculpa Arthur! Preparado? Demais! Você tá com sorte no amor? Não, talvez é no jogo Então pode ser que seja no jogo Mas eu também não tô com sorte na boca Também tô com sorte no jogo Então vai ser uma briga boa aqui Vambora, vambora Ver o que que vai acontecer Mas antes deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, vai ser uma data Tô na Câmara do Alô E temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo! Meio dia! X toda terça e sexta, não percam! Par! Um par! Par ganhei, eu giro primeiro E eu quero Ó, gente, nosso sorvetinho tá aqui Tá? Um sorvete de creme clássico Entendeu? E eu quero, pra começar Com o leite condensado Não! Nutella Vamos ver Sem inveja, sem inveja! M&M Uau! Justo! Comecei, eu diria que bem Porque Ó, ó Que linda, caprichada, hein? M&M, cara, dá um toque, entendeu? Vai! Sabe o que isso aqui me lembra? Hum Aquele falecido de companhia 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 1.6 2.7 3.7 3.7 E sabe o que que ele falou? Ele falou assim Ah, porque eu gosto de uma coisa agridoce Pois tome, então Tome! Pode ter que ser quanto? Tem que ser Generoso Como se fosse uma calda de moro meu Deus meu Deus logo na primeira rodada caramba vem para mim agora então leite em pó vídeo leite em pó daquela aquele abraço deixa eu ver deixa eu ver eu vou ganhar na loteria hoje vai aqui vai caramba gente prepararam tá com poder aqui hoje em você tá maluco ó mas aqui duas vezes seguida já é loucura acertar só caprichado eu diria segunda rodada sua que você quer agora eu quero calda acho que o milho aí vai combinar mais esse barulhinho cara eu acho que eu ficaria horas rodando esse negócio vamos ver vamos ver olha pode ser bom sabe o que é que a loteria é tão forte que pode ser que a Nutella ela tira o gosto do ketchup viu capricha será eu acho que dá será eu acho que dá não vai explodir vai vai nem precisou de de abrir dentro gente tinha uma aberta abriu e ó nó é a minha dica é essa entendeu porque o que acontece a Nutella ela tem um gosto forte que talvez a jurada nem veja é que o ketchup estava presente qualquer coisa eu falo também que é uma cobertura de morango mas o que você devia ter feito era mexido ela que para não cair assim em bloco né deu uma hora também apesar que ficou bom que ficou parecendo uma bola de sorvete é ela e calda de morango ela não vai perceber entendi vamos lá então terceira rodada eu acho que agora o leite condensado em cima desse leite em pó ó pensa leite condensado leite condensado leite condensado não é possível não é possível não é possível pode novo mas você tá com muita sorte não tá queimando nenhum que lugar milho no seu aí você inveja por favor gente eu nem vou pôr mais nem vou pôr tanto que já tinha colocado tanto na primeira vai ter a rodada o sorvete de creme já traz um dedo de leite em pó tanto de pó que tem virado na taça vamos ver vamos ver vamos ver é me! você tá pra cantância, né? é uma luchuva de cores olha você tá ficando bonito pelo menos vamos lá vem leite condensado cara você vem o leite condensado você tá com alguma coisa que eu não sei explicar é meu ah nao cara ele tava tirando tudo, meu ah meeeem pelo menos ele ficou por cima agora ele tá coloridinho mas ahh vai fazer o quê né Quarta rodada né não imagina você só fica nisso MMM leite em pó leite em pó vai quarta rodada sua milho não alho é o leite que merda merda você tá ficando bom porque você tá agora leite em pó ou Nutella você tá esquecido do ketchup tá mas ele vai sair velho ele vai sair Juro Juro você confia a quantidade aqui nada mais que isso vamos para a quinta rodada que venha algo diferente do que já veio sem ser alho e sem ser milho e sem ser ketchup não é muita coisa aí você pediu demais pedi muito coberto morela meu rio você tá muito surto bom eu posso escolher né eu tenho de morango e caramelo bom meu sorvete de creme com leite em pó e MMM eu acho que caramelo né caramelo caramelozinho ó ó tô repensando esse negócio que você falou aí de sorte de amor que não sei estranho tá estranho daquele jeito vai mas repetiu muito também né por favor que não seja milho nem alho e alho pode ser até que é de manilho e alho é tipo de novo pode até ser manilho e alho é tipo de novo não faz de novo não faz de novo e cobertura eu quero demorando é isso que eu ia falar é isso que eu ia falar que se ela fosse um monte de sabor de ketchup não deve ser impressão minha porque é cobertura aqui ó eu segui aqui seu padrão tá ó com isso tá vamos lá sexta rodada leite condensado para fechar com chave de ouro ou uma paçoquinha que combina com caramelo não é possível e é um pouco ralado um muito seco só o sorvete para molhar não veio nem o leite condensado cara mas você acha que é tão desejo conversado hein vai o leite condensado com o coco e com leite linho ia fazer assim uma covardia Mas calma, ainda tem a última rodada. Pode girar. Sexta rodada do Arthur. E agora vem o Milho. Alho. Arudinho. Despeito de morango e caramelo. Me rica, morango. Merda, isso aqui enfeita também. Ela nem vai perceber como eu tenho ketchup. Eu tô falando lá. Eu tô comendo que ela vai resolver. É, eu também acho. Não, acho que ela não vai reparar não. Reparou. Só se ela pegar uma colherada bem justa. Vamos lá, então. Última rodada. Mas antes, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado e domingo. Meio dia. X-tada, terça e sexta. E agora vem pra fechar com chave de louro. Carudinho ou leite condensado. Será? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Mentira. Chante. Você ficou com muita sorte. Eu nunca vi isso. Yes. Deixa eu pensar. Que é minha última rodada, né? Então, tem que ver o que eu vou fazer. Se eu faço só uma coisinha assim. Nossa, que isso, cara. Ou se eu faço nele todo. Nossa, tá bonito demais. Assim só? Tá. Mas taca mais. Estrela é bom demais. Igual aquela banana split. Só faltou a banana e o split. Eu nem sei o que que é. Então, gira a sua última rodada. Vamos ver. Por favor, que não seja nem ketchup. Não, mas agora ela vai pegar o alho. Ah, eu tô errado pra você. Fala pra dar uma provada. Ketchup veio. Agora ela vai saber que veio ketchup. Olha isso, cara. Olha aqui. Tava lindo. Agora ela vai saber que o ketchup veio. Ela vai ter que entender o que é ketchup. Ah, ela vai entender. Nossa. Eu também, né? Que isso, cheio. Tá bom? Acho que foi. Nossa. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Ai, eu aceito. Você quer nem saber o que que é mais uma. E se a gente girar mais uma? Só porque eu queria encerrar. Porque ficou muito branquinho. Olha, ficou sem graça. Eu queria uma coisinha pra enfeitar, entendeu? Tipo, um granulado colorido. Olha pra você ver se o granulado colorido vinha aqui. Como que ele vai ficar lindo. Eu tenho uns dois que eu quero dia aqui de lateral. Realmente. Né? Você quer mais uma? Eu animo. Você quer? Vai fazer o que, né? Já tá ruim, né? Ó, pode dar ruim, mas pode dar ruim pra mim também. Que eu também tô falando aí. Mas pode sair ruim aí. Nossa. Acho que você deu um mole. Acho que eu dei mole. Vamos ver? Vamos ver? Agora eu tô ansiosa. Acho que eu dei mole. Nossa. Mais uma, Tim. Vamos mais uma. É, eu dei mole. Eu devia ficar quietinha, cara. Tava ganho, cara. Eu falei, pra enfeitar no final. Vem, pra enfeitar aí, ó. Pra enfeitar. Não, aquilo. O granulado tá diferente. Ah, não. Isso aí tá uma loucura. Qual que tá aqui, ó? Mas gira. Vai. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Pra você, ó. O alho. Eu não vou nem olhar. Alho, pra você. Eu não vou nem olhar. Ah, marcação. O quê? Que é tipo, de novo. Para. Não brinca comigo, não. O sorvete ouviu você falando que ela veio assim, tic-tic-tic, e ele falou, vai. Só piora. E agora? Ah, meu. Bom, gente. Não, mais uma. Olha como é que passou. Mais uma rodada. Que isso, meu. Tá incrível. Tá faltando mais cor. Tá, pra ser justo. Vambora. Volem mais uma. Porque, já que ele aceitou a minha mais uma, eu tenho que aceitar a dele. Mas, agora, vai vir o granulado colorido. Que louco! Meu! Caramba, meu. Ela encrencou com a gente, com as mesmas coisas. Pronto, foi. Nossa! Que raiva, bicho. Ai, eu vou para a minha última, tá? Por favor, que não seja alho, nem ketchup, nem milho. Alguma coisa para cobrir esse vermelho? De ketchup? Né? Talvez um leite em pó? Verdade. É melhor. Tá. Não está nas piores, né? Bom, gente, eu acho que é melhor a gente parar por aqui, porque senão uma hora o alho vai vir, entendeu? E eu não quero para mim, e nem ele para ele, acredito eu. Então, vamos chamar nossa jurada, porque, assim, eu não sei o que dizer sobre esses sorbitos. Vem pra cá, Carolzita! Ei! É uma torta, só cara. O que ele sorriu na cara dela, gente? Foi muito bom. Ela chegou assim, ó. Eu! Que isso? Uai, eu não entendi, o que é que é o que é o conceito? O conceito, meu amor, é você realmente contar para a gente se fez sentido ou não, entendeu? Fique à vontade para você começar por onde você deseja. Vou começar, acho que vou começar nisso aqui. Ixi, ela acha que ela ficou feio com o seu top-off. Eu acho. Será? Eu acho. É, tem que pegar uma colher generosa para você pegar tudo que tem aqui. Presente. E aí o milho, o milho encaixou? Sabe o que é que hoje em dia os milhos estão vindo sem sal, então se pá dá para usar ele como uma coisa doce, fica só crocante, não deu nem pra gente gordo de milho, mas a cara não tá muito boa não, é porque deu muito gosto de chantilly, chantilly, eu peguei muito pra você, pra ver se disfarçava. Gostoso com milho? Foi só o milho que saiu do eixo, só o milho, o resto tem M&M, leite de polvo, mas ficou assim, ele é de torvete de milho, é verdade, é isso, essa é a vibe né, o meu é só morango que tem nele, só morango, só morango, morango, e eu acho que tem que morder esse carudinho aqui, esse aqui ó, com morango em cima, eu acho que era causa de morango cara, isso tem que, nó, deu pra sentir muito o ketchup? Não, eu caio três vezes pra ele o ketchup, três vezes cara, eu acho que era causa de morango, eu falei, vou descer esse por último que deve tá melhor, mas esse aqui é que tá melhor do que esse. é dos males o pior, que a linha dá muito gosto do que é de chuva também, então o milho foi suave, o milho tá melhor porque o milho só deu um gostinho no final, de milho, toma pra você, muito obrigada, esse aqui pra você, tem que provar também, é seu? É, eu acho, eu acho, então vou pegar um pedaço de aqui com bastante ketchup, tá? Tudo bem, tudo bem, é que ele veio parar aqui debaixo, mas tem muito ketchup, pode ir com tudo, com aquele bocão, delícia, que delícia, dá pra sentir muito o ketchup? Deu não? Não, e eu peguei muito. Bom gente, foi esse o milho, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais Roleta Misteriosa, comenta aí de quê e assista as outras que tivemos. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!